Bom dia! Hoje são 21 de outubro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o quarto vídeo da série é como Jesus se sustentava. Eis a interrogação. Como Jesus se sustentava? Como? Como é que ele se alimentava? Quais os recursos de que Jesus fazia uso para se alimentar, para dormir, para se vestir? De onde ele tirava o dinheiro? Será que o dinheiro era produto do trabalho de Jesus? É isso aí que estou mostrando nessa série. É sempre bom aqui frisar que essa série nasceu de um maravilhoso vídeo feito pelo Bruno Edson. O Bruno Edson é um jovem que foi evangélico fervoroso. Ele frequentou a Igreja Assembleia de Deus e ele abandonou a crença religiosa, a crença cristã. E hoje ele é um ateu convicto. Então, ele, o Bruno, Bruno Edson, fez um vídeo em seu próprio estabelecimento comercial. Ele possui um armazém. Ele vende ali produtos. E você vê que o vídeo que ele fez foi dentro de seu próprio estabelecimento. Por trás do Bruno Edson, a gente vê facilmente refrigerantes. Ele também vende refrigerantes. Então, ele fez um vídeo maravilhoso com duração de 4 minutos e 21 segundos. Naquele vídeo, o Bruno Edson frisou que Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, que o Jesus não era dado a trabalho. Jesus era sustentado pelas mulheres. O Bruno Edson frisou isso aí muito bem no vídeo dele. E o que ele diz é a mais pura verdade, confirmada nos textos do Novo Testamento. Veja aí, ouça aí o que o Bruno Edson diz. O que me chamou muita atenção na Bíblia é que o Jesus da Bíblia, ele era sustentado, ele recebia assistência, gente, sabe de quem? Adivinha? De mulheres. Aqui diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 3, que Suzana, Joana e outras, muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Várias mulheres sustentavam Jesus, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas. Muito bem, o Bruno Edson, como você mesmo ou você mesma acabou de ouvir da própria boca do Bruno, ele afirma que Jesus, o Jesus do Novo Testamento, era sustentado pelas mulheres. Ele pegava recursos financeiros, dinheiro das mulheres para se alimentar, para se vestir, para morar, etc. E o Bruno, ele até abre aí um sorriso maroto, um sorriso maroto, dizendo que Jesus era sustentado por mulheres. E aí o Bruno abre um sorriso. O que ele faz aí é a mais pura verdade. E podemos aqui mostrar, ele até faz referência no vídeo dele, ao Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 8, versículo 3. Ali em Lucas, capítulo 8, versículo 3, temos a clara afirmação de que Jesus era sustentado por mulheres. Ele e seus discípulos. Veja aí, Lucas, capítulo 8, versículo 3. Temos assim, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja aí, como o que o Bruno Edson diz, está aqui comprovado pelo próprio texto bíblico. Viu aí? Muito bem. Ao longo dessa série, estou aqui fazendo essa explanação, não é mesmo? E quero aqui explicar, aqui o quarto vídeo. No primeiro vídeo, mostrei mais uma prova de que os cristãos eram loucos por dinheiro. E até hoje, não é? Os cristãos também de hoje. A mesma coisa. A mesma loucura pelo dinheiro. Muito bem. Então, no primeiro vídeo, trouxe aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A lenda sobre o casal Ananias e Safira. A ganância dos cristãos por dinheiro. No segundo vídeo, eu trouxe outro caso. A oferta da viúva pobre, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. No terceiro vídeo, mais um exemplo. O amor dos cristãos pelo dinheiro. E aí, mostrei o caso do jovem rico, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. E agora, o quarto vídeo, com outra passagem, mostrando a ganância dos cristãos por dinheiro. E aqui, o caso que vou mostrar agora, aqui, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, já havia falecido. É o caso aqui, comprovando que os cristãos pregavam que os fiéis, ao venderem algum bem, algum patrimônio, deveriam trazer o dinheiro por completo para eles, discípulos, para os apóstolos. É essa aí a mensagem atúnica. Entendeu? E o que vou mostrar aqui, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34, 35, 36 e 37. Certinho? Para este, o quarto vídeo. Novamente aqui, mais uma explicação. Sempre que trato de Jesus, é preciso fazer a distinção, Jesus histórico e Jesus do Novo Testamento. O Jesus histórico é quase nada. Quase nada. Nada se tem sobre o Jesus histórico. afirmações do Jesus histórico, Jesus histórico, textos do Jesus histórico, nada temos. O Jesus, do Novo Testamento, não sabia escrever. Ele apenas lia. Não sabia escrever. Muito bem. Então, Jesus histórico está fora. Agora, quando eu falo sobre Jesus, eu me refiro ao Jesus que está presente, vivo, nos textos do Novo Testamento. E aí, são lendas. Inúmeras lendas. E aí, nessas lendas, o Jesus está vivo. Entendeu? Então, estou aqui tratando do Jesus que está vivo nos textos do Novo Testamento. Certinho? Então, quando trato de Jesus, eu trato desse Jesus aí, que está atuante, que é atuante no Novo Testamento. Certinho? Para que você entenda a coisa. Então, muito bem. Qualquer pessoa, qualquer pessoa normal, fora de qualquer religião, sabe muito bem que as religiões é mais uma forma de exploração financeira dos fiéis. Não é isso? E o cristianismo é exacerbadamente, exacerbadamente, uma religião que explora financeiramente os fiéis. E isso, desde a origem Novo Testamento. A gente já vê ali o amor dos cristãos ao dinheiro. E, a mesma coisa hoje. Para que você veja a exploração financeira por parte dos cristãos, nem a necessidade de você entrar numa igreja principalmente evangélica. Basta você ligar seu televisor e ali sintonizar a televisão Record, a Bandeirantes, a televisão é... é... televisão gospel, que aparece aí com vários programas evangélicos, é... a Rede Vida, mais uma televisão de cunho religioso. Então, você vê facilmente em sua própria casa, sem sair dela, sem se dirigir a uma igreja qualquer, você vê a exploração financeira dentro de sua própria casa. Basta ligar o televisor. E isso é o que estou mostrando aqui. Está... Essa exploração cristã está lá no início do cristianismo e perdura até hoje. Certinho? Então, vamos aí mostrar a passagem desse vídeo aqui, a passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34, 35, 36 e 37. Mais uma prova de que os cristãos adoravam dinheiro. E hoje, a mesma coisa. Mais uma prova. Acompanhe aí. Temos assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, entre os cristãos, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exhortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Viu aí mais uma prova? A de que os cristãos adoravam dinheiro e eram sustentados, Jesus e seus discípulos e apóstolos eram sustentados por esmolas dos fiéis. aqui mais uma prova incontestável, o próprio texto cristão, comprovando, corroborando o que disse o Bruno Edson em seu vídeo, que Jesus era sustentado por mulheres e não só por mulheres, por homens também. Então, veja aqui a prova, mais uma prova. Atos dos apóstolos isso apenas é uma atribui-se atribui-se a criação, a feitura do livro Atos dos apóstolos ao Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Tudo isso é tradição, mas quem escreveu o Evangelho de Lucas, isso é atribuído também aqui a feitura é atribuída a feitura de Atos dos apóstolos. Apóstolos a esse mesmo escritor. Quem escreveu o Evangelho de Lucas escreveu que está em Atos dos apóstolos. Então, nos três vídeos sobre a pergunta como Jesus se sustentava, nos três vídeos mostrei três exemplos com Jesus vivo, com Jesus vivo, o amor dos cristãos ao dinheiro. E aqui, nesse exemplo de Atos dos apóstolos, aqui Jesus já havia falecido, Jesus já havia morto, já estava morto aqui nessa época quando foram escritos Atos dos apóstolos. Então, aqui você vê mais uma vez que a propaganda dos líderes cristãos, ou aqui o discípulo Pedro, apóstolo Paulo, a propaganda deles era de que quando um fiel cristão vendesse uma propriedade, esse fiel deveria trazer o dinheiro todo da propriedade e esse dinheiro era entregue aos discípulos, aos apóstolos. Aqui está a prova, você vê aí facilmente no texto, certinho? Então, aqui, a propaganda dos líderes cristãos, discípulo Pedro, um dos maiores mentirosos entre eles, Pedro, que negou na lenda a Jesus por três vezes, o discípulo Pedro, apóstolo Paulo, e aí vem Barnabé, e tantos outros aí. Muito bem, então, os líderes cristãos, eles diziam aos fiéis, e aqui está a prova, eles diziam aos fiéis que ao venderem qualquer bem de sua propriedade, eles deveriam trazer o dinheiro por completo e entregar esse dinheiro nas mãos dos apóstolos, nas mãos dos discípulos. Aqui está a prova, a exploração financeira. E aqui o exemplo, veja aí no versículo 36, José, veja bem, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, viu aí, que quer dizer filho da exhortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, veja bem, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, viu aí, mais uma prova a de que os líderes cristãos, discípulo Pedro, apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros, eles diziam que os fiéis, quando vendessem um bem, deveria trazer o dinheiro por completo e entregar a eles, viu aí, gente? o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, viu aí? Muito bem, isso aí está no capítulo número 4, não é isso? Atos dos apóstolos, capítulo número 4, Então veja, a orientação dada pelos líderes cristãos, repito, discípulo Pedro, apóstolo Paulo, Barnabé, o Estevão, etc. Então, esses líderes cristãos diziam àqueles fiéis da época que, ao venderem um bem qualquer, deveriam entregar a eles o produto da venda por completo. Isso é uma ganância desgraçada em cima do dinheiro alheio. Você vê a exploração aí. Nenhum líder religioso explica isso aí aos fiéis. Qual é a finalidade de explicar? Nenhuma. Nenhuma. Então veja a exploração. Então essa era a propaganda dos líderes cristãos, os líderes sobre os pobres fiéis. a grande totalidade, a quase totalidade fiéis, analfabetos e muito pobres. Então veja, com essa propaganda aí, veja bem, Atos dos Apóstolos número 4. E aí começa Atos dos Apóstolos número 5, que é justamente o tema do meu primeiro vídeo, Atos dos Apóstolos capítulo número 5, que é a lenda do casal Ananias e Safira. Então veja bem, essa lenda do casal Ananias e Safira já mostrei aqui. O casal vendeu um bem, um patrimônio, um terreno. O marido não entregou o dinheiro todo ao discípulo Pedro, entendeu? O Ananias vendeu um terreno e ele entrou em combinação com sua esposa e foi ao encontro do discípulo Pedro na lenda para entregar o dinheiro, produto da venda da propriedade. Só que Ananias entrou em acordo com sua esposa e para mentir, dizer que aquele dinheiro, apenas uma pequena parte, foi o dinheiro todo pela venda do bem. Só que Ananias e Safira ficaram com a maior parte do dinheiro. Mas é óbvio, a propriedade não era do discípulo Pedro, a propriedade era do Ananias e de sua esposa Safira. Eles trabalharam incansavelmente e compraram um terreno. O terreno era deles. Na verdade, eles não deveriam ter levado nenhum tostão para o discípulo Pedro, nenhum tostão para o discípulo Pedro. O discípulo Pedro, Pedro quer dinheiro que vá trabalhar. Mas eles não levaram um tostão, eles não deveriam ter levado um tostão. Mas aí, como eles eram cristãos fiéis, obedientes, venderam um imóvel e ficaram com a maior parte para eles, que é o correto. E ele foi, levou a parte menor para o discípulo Pedro. Chegou lá, o discípulo Pedro viu que aquela quantia era muito pequena. entendeu? O discípulo Pedro viu que aquela quantia era muito pequena. Não era a quantia exata da venda da propriedade. E aí, ele fez a pergunta ao Ananias. E o Ananias mentiu. E aí, o discípulo Pedro, nessa lenda boba, invocou o Deus Hebreu. O Deus Hebreu castigou o Ananias porque havia mentido. Ora, se o Deus Hebreu fosse castigar alguém por haver mentido, o primeiro que morreria seria o discípulo Pedro, que negou na lenda a Jesus por três vezes. Não é mesmo? Então, você vê aí o discípulo Pedro, mentiroso, criticando um mentiroso também, o Ananias. Um sujo aí falando do mal lavado. É engraçado, não é? A lenda tão ingênua que é. Então, veja bem. Veja bem. aí o Ananias morreu. Três horas depois, a esposa de Ananias, a Safira, já que o marido não voltava, ela ficou preocupada, coitada, e foi ao encontro do discípulo Pedro. Ela não sabia que seu esposo havia morrido. O Deus Hebreu havia matado o esposo dela. Entendeu? Aí ela chegou ao discípulo Pedro e perguntando pelo marido, Pedro perguntou a ela também, Safira, vocês venderam o imóvel, a propriedade por esse dinheiro aqui? E ela também mentiu, não é? Porque havia entrado em acordo com o marido. E ela disse que sim. Aí o Pedro também, discípulo Pedro, o mentiroso, ficou com raiva dela e aí o Deus Hebreu matou também a Safira, a esposa. E alguns jovens que auxiliavam o discípulo Pedro levaram também o cadáver da pobre mulher. Essa lenda criada aí, atribuída a Lucas em Atos dos Apóstolos capítulo número 5 é uma lenda horrível, gente. É uma lenda hedionda que envergonha qualquer pessoa que tenha ainda a capacidade de raciocinar. Só mesmo um cristão cego pela fé para dar crédito a uma lenda diabólica entre aspas dessa aí. O Deus Hebreu na lenda matou duas pessoas honestas que trabalharam arduamente para adquirirem uma propriedade, venderam a própria propriedade, dinheiro próprio desse casal. Só que o discípulo Pedro ficou com raiva porque queria o dinheiro todo. Isso é para envergonhar qualquer ser humano que raciocine. Mas aí os cristãos ficam cegos pela fé, são vítimas de lavagem cerebral por igrejas cristãs e veem essa coisa diabólica aí como uma coisa certa que o casal mentiu e foi punido por Deus. Que loucura, gente. veja a desgraça que a igreja cristã faz com seus fiéis. Um casal foi morto porque vendeu uma propriedade que pertencia somente ao casal, era um dinheiro exclusivo do casal. Eles não deveriam ter levado nenhum real para o discípulo Pedro e foram mortos covardemente porque eles, nessa lenda maluca porque eles mentiram. Não levaram o dinheiro por completo. Viu aí a exploração cristã? Desde o berço do cristianismo, desde os cristãos primitivos lá no Novo Testamento e os textos do Novo Testamento provam que os líderes cristãos propagavam aos miseráveis fiéis que ao venderem um imóvel deveriam trazer o dinheiro todo para eles. Que vergonha, gente. Que vergonha. Então é fácil você entender quando você analisa um texto desse, uma lenda maluca dessa, é fácil você entender que quem criou essa lenda aí, inventando esse casal Ananias e Safira, quem inventou essa lenda tinha um objetivo. qual o objetivo? Fazer com que os fiéis analfabetos, extremamente analfabetos, fazer com que eles ficassem com medo. E aí inventaram essa história ridícula. Olha, o Ananias e a Safira, o casal, não trouxe o dinheiro todo da venda do imóvel. E aí Deus matou os dois. Então você aí, fique sabendo, se você vender um imóvel e não trouxeram o dinheiro por completo para nós aqui, aí você também vai passar pelo mesmo problema pelo qual passaram Ananias e Safira. Entendeu? Então é fácil você entender a Bíblia. Lendas são criadas para trazer uma mensagem. Então eles inventaram, os cristãos inventaram essa lenda aí, envolvendo o casal Ananias e Safira, os dois sendo punidos por terem mentido, não terem levado o dinheiro por completo. Então eles inventaram essa historiezinha aí para causarem temor, medo aos fiéis que, ao venderem um imóvel, também deveriam trazer o dinheiro por completo. Do contrário, iriam sofrer a mesma coisa que sofreu o casal Ananias e Safira. Entendeu, gente? É fácil você entender a Bíblia. É fácil você entender a Bíblia. Essa lenda, repito, do casal Ananias e Safira é uma lenda entre aspas diabólica, malvada. Repito, uma pessoa em estado de consciência lendo essa lenda aí de Atos dos Apóstolos capítulo número 5 a morte do casal Ananias e Safira qualquer pessoa mentalmente sadia livre, livre da pressão religiosa qualquer pessoa fica tocada com uma história dessa. É um absurdo você matar dois seres humanos uma família só porque não levou por completo o dinheiro da venda dos imóveis e o depositou aos pés dos apóstolos dos discípulos de Jesus. Viu aí a ganância? E essa ganância dos cristãos por dinheiro continua. Repito, após assistir a esse vídeo ligue seu televisor sintonize ali a televisão a Rede Record a Globo não a Rede Record Rede Bandeirantes Certo? Vários canais aí gospel vá lá vários canais com música gospel e pregação aí evangélica tudo isso para enganar você tudo isso para enganar você porque você não estuda a Bíblia com seriedade. Mais uma vez parabéns ao Bruno Edson por ter feito aí um vídeo maravilhoso. é assim que se faz vídeos é assim que se faz vídeos mostrando a verdade que é corroborada comprovada pelos textos bíblicos. Mais um vídeo e muito obrigado obrigado.